Assembleia Legislativa retoma as sessões hoje. Na reabertura dos trabalhos, o governador Ratinho Júnior vai apresentar o plano de governo do Poder Executivo. A exposição é prevista na Constituição do Estado. Hoje os deputados voltam efetivamente ao trabalho. A primeira sessão legislativa do ano está marcada para começar no horário habitual, duas e meia da tarde. Nesta sessão plenária não haverá votação de uma pauta com projetos, mas várias definições serão tomadas, como por exemplo a escolha dos cargos internos das comissões permanentes. A votação dos projetos deverá ocorrer a partir da sessão de amanhã, na terça. Hoje o governador Ratinho Júnior vai fazer também uma apresentação aos 54 deputados sobre o plano de governo, falando sobre a situação econômica e também administrativa do Estado. O que o Ratinho vai fazer é falar o que ele falou aqui, que vocês escutaram agora há pouco, sobre os desafios da próxima gestão dele. O que interessa hoje em verdade é a escolha dos membros das comissões permanentes, em especial a Comissão de Constituição e Justiça, que é a grande disputa hoje da Assembleia. Daí você vai perguntar, Marque, não está certo o que é o Romanelli? No papel sim, mas o papel aceita tudo e a vida real toca de uma maneira diferente as coisas, muitas vezes. O Tiago Amaral, que também é do partido do governador e tem uma boa relação com o Palácio Iguaçu, inclusive, está na disputa, não retirou a candidatura, pelo contrário, passou o fim de semana aí ligando para vários deputados, fazendo contos, fazendo mapas para que ele possa tentar disputar a CCJ. O que vai acontecer? Eu não sei, ouvinte, muitas coisas aqui, eu arrisco o palpite, nesse caso eu não arrisco, são duas forças que estão se contrapondo na CCJ, isso é simbólico, que é a comissão mais importante da casa e é a comissão que estava em tese no acordo da mesa. Só que aí o pessoal das comissões falou, não, a mesa é uma coisa, vocês podem ter dado um indicativo lá, mas a disputa da comissão é da comissão, então vocês têm que respeitar as comissões. Então, a mesa é muito forte e tem esse compromisso com o Luiz Cláudio Romanelli, mas a nova geração de deputados, e é essa outra força que está se contrapondo, está dizendo, não, olha, nós precisamos aqui do Tiago Amaral, que é um cara novo, para oxigenar esse processo, são sempre os mesmos que ficam nos cargos principais, nós queremos aqui a nossa vez e voz. O que vai acontecer, Pedro? Você tem palpite? Não tem palpite, a única coisa que vale a pena ressaltar para os ouvintes que você trouxe bem é o seguinte, a disputa está acontecendo dentro do seio da força governista, você não está vendo uma oposição se organizar, você não está vendo outros grupos ali nas rebarbas do poder se organizando, não, é uma disputa inclusive dentro do próprio PSD. E nesse momento, o que eu entendo é que o Palácio do Iguaçu deve ficar um pouco distante dessa disputa, deixar ali que a casa mesmo se resolva. Tem essa questão da pressão da mesa, mas você tem uma pressão muito forte ali desses novos deputados, desses jovens deputados, justamente porque a Assembleia tem uma baixa renovação, eu escrevi um texto inclusive sobre isso. Então, com essa baixa renovação, as pessoas realmente não conseguem acessar esses cargos chaves, então é legítimo ali que os deputados mais jovens tenham essa pretensão. Agora, é praticamente irresistível ali a força da mesa, então realmente essa é uma disputa interessante. Independente do resultado, o governador não perde, porque um dos seus ali correligionários, né, membros do seu próprio partido estarão ali presidindo. Agora, o perfil de cada um vai depender agora dessa decisão. Agora, sobre a questão protocolar da ida do governador à Assembleia, veja, é isso, é uma ida protocolar, é porque exige a Constituição do Estado. Os verdadeiros planos, o que o governador espera fazer, a gente conseguiu saber ali quando ele enviou a proposta da lei orçamentária ano passado, que foi aprovada pela Assembleia, demorou um pouco inclusive, teve questão da dúvida da questão dos tributos, enfim. Mas é ali que conta de verdade, porque uma coisa é o que as pessoas falam, outra coisa é onde elas dizem que vão deixar o dinheiro. Então, quem quer saber o que vai acontecer no governo do Estado, olha mais para o orçamento e menos para o discurso de hoje.